Um trecho de 100 metros de uma estrada foi recapeada em 5 dias por 3 trabalhadores. Para recapear 400 metros dessa mesma estrada em 6 dias, serão precisos. Então, vamos lá, família. Essa é uma questãozinha de regra de 3 composta. Por quê, né? Como é que eu sei que a questão é de regra de 3 composta? Porque ele está analisando ali, no contexto, mais de duas grandezas. Então, se eu tenho mais de duas grandezas, é regra de 3 composta. Legal? E vamos lá. Como resolver um probleminha de regra de 3? Tem bizu, Marcão? Tem. Método MPP tem bizu para tudo? Tem. Tem bizu. Para resolver um probleminha de regra de 3 composta, Você vai usar a seta, Marcão? Seta para cima, seta para baixo? Não! Não vamos usar isso. Tá? Vamos usar... Vamos utilizar aqui a técnica do pergunta e inverte. Legal? Isso você só aprende aqui, tá? Pergunta e inverte é só aqui. Legal? Nós criamos esse método para facilitar. Né? Para facilitar a vida do aluno. Pergunta e inverte. Vamos lá. Para aplicar o pergunta e inverte, eu tenho que montar as colunas. Então, se liga. 100 metros de uma estrada foi recapeada em 5 dias por 3 trabalhadores. A pergunta é a seguinte. Quantos trabalhadores serão necessários para recapear? Para recapear 400 metros nessa mesma estrada em 6 dias. Legal? Quantos trabalhadores serão necessários? Não sei. Para recapear 400 metros dessa estrada em 6 dias. Agora está certinho. Aí, vamos lá. Aprendendo aqui a técnica. Ó, pergunta. Pergunta o quê? O que ele vai fazer? Então, o que o trabalhador vai fazer? Ele vai recapear o quê? As estradas. Sim ou não? O que o trabalhador? Pergunta o quê? O que ele vai fazer? O que o trabalhador vai fazer? Ele vai recapear as estradas. Então, eu já vou marcar essa coluna. A coluna da estrada, eu já sinalizo ela aqui. Então, você sempre marca a coluna. Pergunta o quê? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai recapear a estrada. Então, eu já marco aqui essa coluna. Por que eu marco essa coluna? Você já vai entender. Você já vai entender agora por que eu marquei ali a coluna. Pergunta o quê e inverte o quê? Agora, vamos lá. Inverte o quê? A coluna do que ele vai fazer. Então, por isso que eu marquei aqui a coluna. Por quê? Eu tenho que inverter ela. Agora, o 400 vai ficar em cima e o 100 vai ficar embaixo. Aí, acabou, irmão. Faz o gol e me abraça. Olha o que você vai fazer. Só isso. Você vai multiplicar embaixo. Você vai pegar os caras de baixo e vai multiplicar. Multiplica embaixo. E iguala ao produto a multiplicação dos caras de cima. Aí, vai ficar 400 vezes 5 vezes 3. Aí, forever. O que o tio Marcão vai fazer aqui? Vai ficar 6x igual a 4 vezes 5 vezes 3. 6x vai ser igual a 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. E, Marcão, faz o gol e me abraça. 60 divididos por 6 vai dar 10. 10 o quê? Trabalhadores. Então, olhando ali as opções, gabarito. Letra C. Se você quer ter o nosso acompanhamento do zero para o concurso dos Correios, fazendo parte do grupo dos 5%, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Quer fazer parte? Quer aprender tudo isso e muito mais e ser aprovado nesse concurso magnífico dos Correios? Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha a oportunidade que estamos dando para você. Se liga. Comprando o curso, você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, tudo com foco na IBFC. A novidade, o curso de português, cronograma de estudos do zero ao avançado. Vai ter acesso ao nosso suporte. Você não está sozinho. Você vai poder tirar suas dúvidas. PDF para acompanhamento e resumo das aulas. Vamos lá. Valores. Se somarmos aqui apenas o curso de matemática e o curso de português, cada um é 3, 2, 7. O total seria de R$ 654. Seria o valor justo. Juntando os dois cursos, seria isso. Mas hoje, na promoção especial, você não vai pagar R$ 654. No cartão, você pode parcelar até em 12 vezes. Você vai pagar R$ 12,33,76. Ou R$ 3,27 à vista no Pix. É isso mesmo. Você está levando aí dois cursos, na verdade, pelo preço de um. E mais benefícios, porque você está levando curso de matemática básica, cronograma de estudos, enfim, e mais alguns benefícios exclusivos para a turma dos Correios. Então, não perca essa oportunidade. O Leolando está colocando aí o link do curso. Para você que está assistindo depois, colocamos tudo aqui na descrição do vídeo. E se você quer mais informações, entre em contato com a gente, através das nossas redes sociais ou através do próprio Leonan, que vai deixar aí o WhatsApp dele. Então, esse é o valor do curso. Pô, Marcão, caramba, não acredito. Dois cursos pelo preço de um e mais benefícios. Mas não acabou, não. Você ainda vai levar dois bônus exclusivos, né? Surpresas que preparamos para você. Mais uma surpresinha. Bônus 1, você vai levar o curso de exercícios de matemática para IBFC de 1,97 por 0, sem custo nenhum para você. E bônus 2, curso de exercícios de língua portuguesa da IBFC, também de 1,97 por 0. Então, sem nenhum custo, estamos te dando, além dos benefícios, mais dois bônus, curso de exercícios de matemática e curso de exercícios de português. Então, família, acreditamos tanto no nosso curso que te damos uma garantia de sete dias. É isso mesmo. Você tem sete dias para testar se você vai se adaptar ou não ao nosso método. A responsabilidade é toda nossa. Você tem sete dias, você vai comprar e tem sete dias. Pô, Marcão, não gostei. A gente não vai ficar te perturbando e vamos devolver todo o seu dinheiro. E o mais legal, o curso, comprando o curso, você vai ter ainda um ano de acesso. Então, corre lá, faça sua matrícula e vamos juntos rumo à sua aprovação nos Correios. Legal? Tá aí. Agora é com você. E como batemos? Né? E como batemos a meta de likes? Muito obrigado aí pela sua participação. Batemos a nossa meta do like. Então, para você que ficou até o final e deixou o seu likezinho, eu vou liberar o resumo dessa aula para você com todas as minhas anotações. Para você pegar esse resumo, tem que entrar no grupo VIP dos Correios, tá? O Leonan vai estar disponibilizando para você esse link aí no chat, tá? Para você que está assistindo depois, o link fica aqui na descrição do vídeo. Tudo nós colocamos na descrição do vídeo. Legal? Então, a aulinha foi sensacional. Tá? Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Espero ter ajudado, né? Principal de tudo aqui, né? É ajudar. Espero ter ajudado. Se você gostou do nosso... Se você curtiu a aula, curte o nosso conteúdo, né? Deixa o like e comente. É muito importante que quando acabar essa live... Ah, Marcão, não tenho grana para comprar o curso. Beleza. Mas comenta, né? Comenta aqui no vídeo de como essa aula te ajudou. Como essa aula foi importante para você. Digita aí. Comenta aí de como essa aula te ajudou. De como essa aula foi importante para você. Porque quanto mais comentários, mais vídeos, quanto mais comentários e mais likes, né? Maior relevância vai ter no nosso conteúdo. E assim podemos ajudar mais pessoas. Legal? Então, tamo junto. Um abraço. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó. Para passar. Tamo junto. Valeu, família. Um abraço. Fui. Valeu.